Jogo digital, compra os teus jogos mais baratos e usa o código RAPHELLION para obter 5% de desconto. Link e código na descrição. Olá pessoal, aqui é o RAPHELLION e hoje trago-vos o terceiro episódio de Daylight, a luz do dia. Exatamente. Finalmente está aqui o Daylight, o terceiro episódio, finalmente chegou. E vamos ver o que é que vai acontecer neste terceiro episódio. Espero bem que aconteça coisa boa, mas acho que não. Portanto, vamos lá então começar. Vamos aqui apanhar este papelzinho, muito bem. Agora vamos por aqui. Não, vamos por aqui então. Aqui. Pronto. Ok. Bem, agora... Ok, pronto, temos aqui outro. Ok, acho que não tem mais nada. Ok, tem. Tem, ok. Não sei o que aconteceu. Ok, temos aqui uma alavanca. Ok, abri ali uma porta. Vamos agora entrar aqui dentro. Ok. Ok. Olhando para ele agora, acho que fizemos um trabalho maravilhoso aqui. Olha, mano, eu curto bem quando o gajo está a falar. É isso aí. O guarda, às vezes, fez o trabalho facilmente acessível. Ok, pronto. Eu não estou a ver o que é que eu estava a dizer. Eu simplesmente estou a ver o que é que eu devo apanhar a chave ou alguma coisa assim. Ok, isto é o dentista. Cá está, o dentista. É por isso que ninguém queria ir ao dentista, ó. Para arrancar um dente tem que se sentar aqui, meter aqui a cabeça. Agora vamos aventurar. Ok, abriu aqui uma porta nova. Ai. 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 Que... Gás. O gás assusta, não é? Pronto. Temos que fechar, basicamente. Ok, fechamos este. Nice. É só fechar um. Pronto. Já está. Tanta delicadeza para subir. Alguém está com dois. Não sei porquê. O que é que aconteceu? Não sei. De entrar aqui. Ah, pois. É lógico, né? Hoje este episódio vai prometer. Não me assustei porque eu estava preocupado em não cair. Calma. Não, mas depois um saltinho. Ai. Pronto. Aqui. Pronto. Papelzinho. Um buraco. Não sei que vocês me entendem. Ok, temos outro papel. Oh, mano. Só esta foto. Será que tem que descer para aqui? Ok. Tá bem. Obrigado, senhor. Oh, nice. Ok, nada. Aqui. Ok. Pronto. Mais nada aqui. Porra, meu. Fonix. Por que este homem não me pode ajudar a conversar? Ok, vens por aqui. Já vou para ali. Já vou para ali. Pronto. Ok. Mais outro papel. Ok. São seis, né? Ai, não. Está alguém atrás de mim. Ah, ah, mano. Ah, ah. Se eu tirar a folha na minha frente, vai aparecer um monstro. Nem porra. Não tens que entrar no nosso carro. Pois, obrigado. Precisamos achar, não? Ah. Uh, okay. Nice, 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 nice. Ok. P �úe, muito fácil. Falta uma folha na minha. Falta outra. 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 Falta outra folha. Starei. Falta outra. Falta outra. Falta outra. Falta outra. Falta outra. Ah já entendi, calma, perdedores! Só vamos aqui quando tivermos as 6 páginas A tecla 2 é para nós entre aspas protegermos Ai! 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 Tecla 2, obrigado tecla 2 Já está, já está perdedores Ok Aqui O que é isso? Por favor diga-me se não é verdade, não podemos... Isto parece não funcionar ainda. Agora o papel... Está bem, está bem. E vamos ver se dá. Está a dar, fixe. Pronto, está a funcionar por Deus, está a funcionar. Aí está. Posso passar? Ok, vamos, vamos, vamos. Ok, quieto, quieto, quieto aqui. Oh my god, estamos na rua, estamos na rua, oh my god. Oh, mano, adoro ruas. Olha a minha felicidade, velho. Ok, pronto, 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 pronto. Já está, já está. Temos aqui... Isto aqui. Aqui não tem nada. Pronto. Ok, temos outra página. What the fuck man, bem bizarro. What the fuck estão a dizer para eu subir, mas não estou a subir lá nenhum. What the fuck, qual é a caixa? Puso o quê? Puso. Ok, ok, calma. E agora? Hum? É para fazer isto. Ok, agora temos que empurrar isto. Pronto. Gostou-te? Por que ela guardou isto agora? What the fuck, ela guardou no bolso. Grande corajosa. Ela está a guardar chama no bolso. What the fuck, ok. Ok, nice. Ok, temos aqui já a nossa página. Nice, ok. Temos aqui mais outra. Ok, e agora não temos mais nenhum. Pois não? Então vamos continuar. Ah, aqui tem, aqui tem. Pronto, ok. É uma imagem muito engraçada. Assim não vai ter se logrado. Porque eu vou estar em um sitio mais obscuro. Save content. Eu estou lixado. Isto parece Slender. Primeira página. Uma. Segunda página. A cena é boa disto, sabe o que é? É que ela tem uma resistência do caraças. Ah, grita aí, grita. 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 A vontade. Pronto. 4. Faltam mais 2. É? É aqui? Ok, calma. Pois, precisas de uma chave. Oh, nice, ok. Nice, 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 ok. É aqui. Ai. Apanha, 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 apanha. Ai, 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 ai. Nice, apanhei. Apanhei. Oh my god. Oh my god. Esta boneca que aparece como a capa do jogo. Está ali. Ok. Vai, 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 vai. Oh my god. Oh meu Deus, eu morri. Savinho, já está. Já está a salvo. Bem, portadores, esperem que tenham gostado aqui do 3º Episódio de Daylight. Espetacular. Ah, este Episódio foi ao rubro. Não houve assim muito, muito sustos. Ou seja, não apareceu muito aquelas bruxas, sei lá. Aqueles espíritos. Ah, mas o que é bom é que até agora só morremos devido aquele gás. Mas a partir daí nunca mais morremos, que é bom. E para portadores, arrebentem os likes se vocês estiverem a gostar desta série Daylight. E conto com o vosso favorito, se possível. E também partilhem com os vossos amigos que isso ajuda muito mesmo. Sigam-nos nos redes sociais, estão todos aonde? Na descrição para não perder nenhuma atualização. Também vai ficar aqui a par de tudo. E inscrevam-se para participar à nossa família dos jogadores. Que é um espetácula. Então é, muito obrigado por assistir. Fica bem aí. Até à próxima. O que arma é essa, mano? Basta só uma arma tipo Sniper, já. Ou é Sniper, não sei. Ah, Fonix, mano. Tchau. Tchau, tchau.